Olá pessoal, olha aqui, já estou com a roupa mais linda do mundo, a camisa do nosso querido Palmeiras. Bom sábado para todos nós, amanhã tem verdão, como sempre, vou acompanhar aqui do meu apartamento, da minha casa. Ai gente, doida que essa pandemia passe logo, para que a gente possa estar todos nós juntos novamente, dando aquela força presencial para o nosso Palmeiras e isso vai passar, eu não tenho dúvida disso. Vamos ser fortes, corajosos, tomando sempre todos os cuidados e seguindo sempre em frente, que isso vai passar. O importante é nós continuarmos nos cuidando, cuidando dos nossos, dos nossos parentes, dos nossos queridos e seguir sempre em frente. Vamos junto, amanhã tem Palmeiras, ótimo sábado para todos, beijão. Olá pessoal, estou aqui no nosso clube social, ouvindo música e daqui a pouco vou almoçar com meus amigos, no lugar que eu gosto mais de estar, junto com os associados e com meus queridos amigos. Aqui é muito agradável, muito bacana, estou muito feliz desse dia lindo, aproveitar aqui no clube que eu gosto tanto. Vou mandando notícia para vocês.